Eu tava planejando passar esse mês aí em branco na questão de aquisição de jogos para coleção, mas apareceu uma oportunidade muito boa, eu acabei aproveitando e nesse vídeo eu vou estar compartilhando com vocês aí essa minha compra. Tudo beleza galera? Aqui é o Hunter, o jogo em questão aí é o Spyro, mais especificamente o Spyro The Eternal Night, o jogo do Playstation 2, ele faz parte da trilogia The Legend of Spyro, que foi lançada, é bem interessante, eu finalizei essa trilogia, zerei, eu gostei bastante, aí eu tô com esse plano aí de comprar os jogos do Spyro e esse aqui que eu tô trazendo nesse vídeo acredito que é talvez o mais raro ou o segundo mais raro ali dos jogos principais do Spyro que foram lançados para os consoles. Infelizmente eu não joguei o Spyro na época, então pra mim tudo começou com o Spyro Reignited Trilogy, né, que foi lançado por Playstation 4 e Xbox One, eu fiz a pré-venda digital no Playstation 4, né, dessa trilogia remake do Spyro, e aí eu fui jogando ali, conheci, né, eu já tinha ouvido falar, mas, assim como várias franquias, mas não tinha jogado eu mesmo, né, e aí eu joguei ali, gostei bastante, né, e já fiquei de olho na franquia e fui conhecer os clássicos, né, que nem tá rolando ali, os originais mesmo do Playstation 1, é, muito top, né, são clássicos aí do PS1, e, é, eu fiquei muito curioso pra ver como que eram os jogos do Playstation 2 do Spyro, né, como que eles evoluíram ali, porque o Spyro é um negócio muito específico, né, o funcionamento do jogo ali e tal, as mecânicas, e a gente fica naquela, né, como que, até os desenvolvedores, né, como que a gente vai evoluir isso, né, como é que a gente vai mudar ali, sem desagradar, é, muito interessante, né, é, ver isso, né, e o primeiro Spyro do Playstation 2, ele é comum de encontrar, né, que é o, é, Enter the Dragonfly, acho que é o nome, é, o Black Label dele é um pouco mais caro, talvez um pouco mais difícil de encontrar, mas o Greatest Hits tem abundância aí, né, e esse Spyro, ele é bem parecido com os do Playstation 1, assim, né, a mesma fórmula, aí tem um, tem um próximo jogo, não sei se tá na ordem certa aqui, galera, mas tem o Hero's Tale, esse jogo do Spyro, que eu nem vi como é, eu nem sei ainda, e ele é bem raro, né, eu não vi ele pra comprar, e aí depois, se eu não, eu não sei, né, eu não olhei antes aqui do vídeo, mas acredito que daí tenha começado a trilogia Legend of Spyro, né, começando ali com a New Beginning, e passando pelo The Eternal Night e pelo Dawn of the Dragon, né, finalizando ali no Playstation 3 e 360, mas esse último jogo, ele é Crogen, né, ele tem pra Playstation 2 e pra Wii também, se eu não me engano, o, esse que eu comprei aqui, que eu vou tá mostrando, ele tem pra Wii também, se eu não me engano, eu tô muito feliz de ter conseguido o Eternal Night, eu tô mostrando, vou mostrar as imagens pra vocês aí, mídia física lindíssima, gostei demais, com o manual, tudo completinho, muito bacana, muito top mesmo, esse jogo não aparece toda hora, hein, porque o outro anúncio que eu vi tava por 200 reais o jogo, e era de locadora, né, então, meio esquisito ali, né, talvez esteja mais riscado, né, por ser de locadora, e eu peguei o normal ali, né, por 150, foi muito bom, né, e aquela parcelinha sem juros ali, pra ajudar o colisionador, sofredor, aí, muito top, né, aí eu embarquei. Cara, e o jogo em si, eu gostei muito, acho que o 2, né, que é o The Eternal Night, que é esse do vídeo, foi um dos que eu mais gostei ali, mais achei equilibrado a história, a gameplay, porque o primeiro jogo ainda parece que não tava muito refinado aquela gameplay de combate ali, né, era meio lenta, assim, ficava dando muito slow motion, apesar que tinha uma opção lá pra você reduzir, não sei se era reduzir a frequência ou a velocidade do slow motion, algo assim, aí no 2 até não tem isso, né, e aí, pra esse jogo, eles fizeram uma lore ali melhor, né, cutscenes, né, botaram história, contrataram os atores ali, né, inclusive a voz do Spyro é narrada pelo, é dublada pelo Elijah Wood, parece que é o nome, que é o ator do Frodo, né, do Senhor dos Anéis, bem interessante, combinou bem a voz, ele tem uma voz meio suave, assim, ficou legal pra ser a voz do Spyro, né, bem interessante, tem outros atores também, que são bons ali, né, que eles contrataram, aí ficou legal essa trilogia, o terceiro jogo, aquele do 360, que é... Ele não é raro, mas ele é caro, né, eu sempre vejo ele disponível, mas num preço caro. Aquele jogo, ele é bem impressionante, assim, bem ambicioso, né, você consegue voar com o Spyro, né, livremente, assim, eles implementaram isso naquele jogo, e parece que ele tem co-op também, e um gráfico muito bonito, então, é bem impressionante aquele jogo, assim, bem de alto orçamento, assim, ó, você sente, né, quando você tá jogando ele, muito bacana mesmo. No primeiro jogo dessa trilogia, depois que você zera, se eu não me engano, libera aqueles behind the scenes, né, aí aparece o Elijah Wood, né, comentando sobre o jogo ali, né, sobre o papel dele como Spyro e tal, bem legal isso, gostei de ver que tem esse tipo de coisa, né, bem nostálgico, e é nostalgia pura, né, aquele gostinho de PS2 de anos 2000 ali, muito forte, muito bom. E esse jogo em questão, né, o The Eternal Night, ele é dificinho, ele não é tão facinho assim o jogo. Gostei da dificuldade dele ali. O primeiro jogo, ele tinha um problema que os checkpoints eram distantes, assim, entre um e outro. Aí no segundo jogo, eles deram uma melhorada nisso. Por isso que eu digo, o segundo jogo, eu quis muito comprar ele, porque eu achei o mais balanceado, assim, mais equilibrado, mais bem feito ali. O terceiro também é muito bom. E eu tô louco pra montar o full set do Spyro, né, só falta o Heroes Tale e o A New Beginning, é. Aí fica completo, né, os jogos principais. Mas eles têm os jogos do PlayStation 1, né, e só que eles estão, eu tenho eles disponíveis pelos remakes, então vai ser, é, vai ser um full set, né, só que com os remakes ao invés dos clássicos, né. Eu, pessoalmente, eu gosto dos jogos, é, dos verdadeiros, né, porque eles foram feitos pela Insomniac Games, né, a trilogia do PlayStation 1, então, é muito top. Só que eu não coleciono o PlayStation 1, né, então, eu fico naquela, né, não sei. E tem aquele preço um pouco elevado, né, os jogos do PS1. Aquele preço comum, assim, de hoje em dia, que tá de jogo de PlayStation 1, né, 250, ali, 350. E fica salgado pegar três jogos, né. Então, mas, é, vai saber, né, quem sabe um dia eu consigo aí, junto com os do PlayStation 1 também. Porque eu tô montando isso bem devagarzinho, né, não foi esse ano, é, que eu comecei a comprar essas mídias físicas do Spyro, então, talvez daqui a alguns anos aí eu consiga fechar todos os jogos, né, ia ser, é, bem bacana mesmo. Mas era isso, galera, um pitch um pouco mais simples, um pouco mais rápido aqui, pra falar um pouco do Spyro aí, né. Spyro the Dragon. E, acho que é isso por enquanto. Falou, galera.